3, 2, 1... E aí, curiosos! Como vocês estão? Espero que bem, hein? Bom, pessoal, vocês sabem que várias palavras são difíceis, não é mesmo? Agora, tem umas palavras no nosso vocabulário português que eu acho que é quase impossível de se falar. É, pessoal, é sobre elas que vamos falar no vídeo de hoje, pessoal. Vamos tentar falar alguma dessas palavras que são bem difíceis e bem grandes. Lembrando, galera, se possível, você já larga aquele like, se inscreve no canal e é isso, né? Passa também no Instagram e no segundo canal, que está no link na descrição do vídeo. Nos canais parceiros. E é isso também, pessoal. Agora uma novidade que vamos gravar as curiosidades do Instagram em vídeo. Espero que vocês gostem e agora vamos para o vídeo. Galera, essa primeira palavra aqui, ela refere-se à incisão do saco lacrimal e do inducto lacrimal. Vamos ver aqui, tentar ler, né? Porque vai aparecer aí na tela pra vocês. Da criocistocirigotomia. E aí, galera? Da criocistocirigotomia. É, vocês conseguiram ler essa palavra aí? Pode ser mais. Eu quero que vocês deixem nos... De cirurgia. É. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, tipo, se vocês conseguiram ler e quantas das seis vocês conseguiram ler. E outra coisa, o nome já é difícil e essa profissão também eu nunca, assim, tinha ouvido falar, né? Deve ser muito difícil, né? Porque, tipo, tirar uma coisa, mexer nos olhos ali é... É, meio tudo, meio tudo. É, não tem gente que, tipo, tem que colocar o olho de vinho, se tem perto de mim, né? E esse daí eu acho que para de chorar, a pessoa não chora mais. É louco mesmo, né? Teve. Agora vamos para o próximo. Pessoal, se refere a um exame radiológico de visualização das artérias que irrigam o coração. É uma palavra aí... estranha. É tipo como se você tivesse feito um exame ou radiografia para ver dentro das suas veias. Mas, apesar que esse nome eu acho que ainda é mais fácil do que o anterior, pessoal. É, essa aqui a gente conseguiu decorar, pessoal. É... Cineângio coronográfico. É... Eu falei isso? Cineângio coronário gráfico. Coronário, cineângio coronário gráfico. Vocês conseguiram falar essa palavra aí, galera? Acho que ainda... acho que o anterior era um pouquinho mais difícil. E ela tem... Era mesmo? 24 letras, galera. Olha isso. E todos estão sendo ligados a... A... É... Algo médico, né? Exatamente. Cirurgias. Claro, porque esse nome grande só tem a ver com ciência. É, exigindo de um remédio, de uma panca. E agora vamos para o próximo. Galera, essa palavra de agora, galera, se refere a um tipo de médico que cuida dos ouvidos, dos olhos e do nariz e da garganta. Exatamente, pessoal. Mas, eu acho que esse nome também não é tão complicado assim. Dá pra ler. Difícil, mas é até legível. Oftalmôtorrinolaringologista. Dá pra ler. Mas misturou o nome dos três, né? E que pode ser chamado também de otorrinolaringologista. Deve ser um pouco difícil esse trabalho aí, porque imagine aí várias pessoas para cada um... Mas, olhando assim, eu acho que os médicos conseguem falar essas palavras rapidamente, né? Porque eles ouvem tanto essa palavra, né? É, é, é. Oftalmôtorrinolaringologista. Mas a gente deveria aqui não trazer palavras difíceis, sim, tentando ler letra de médico. É verdade. Enquanto essa palavra a gente conseguiu falar, galera. E ela tem 22 letras. É mais fácil ler uma palavra, a maior palavra do mundo, do que ler a letra de um médico. Ah, essa palavra não tem 22 letras, galera. Eu errei aqui. A palavra otorrinolaringologista tem 22. E também é considerada grande. Mas essa daí tem mais que 22. Ô, louco. Então, tá doido. É isso. Vamos para o próximo. Galera, essa próxima palavra que vamos falar, ela se refere a algo anticonstitucional. Ou seja, que é contra a constituição do país ou da pátria, né? É isso. Vamos lá. Anticonstitucionalissimamente. Ah, é. Não é tão difícil. Não é tão difícil também, galera. Eles pegam assim qualquer palavra, juntam aí qualquer palavra para dar uma palavra difícil. A gente ainda não achou uma palavra assim que seja bem difícil mesmo de falar. Até, por enquanto, ainda tá tranquilo. Tá doido. Não inventou uma palavra assim. E, galera, a sinônima... A sinônima dessa palavra é inconstitucionalissimamente. E que também é muito grande, né? Tem 27 letras. Ô, louco, meu. 27? Isso mesmo. De novo? Por isso que ela não tá aí, porque ela é do mesmo tamanho da outra que ela primeiro. É. E agora vamos para o próximo. Esse daqui realmente, pessoal, é uma palavra assim... Essa daqui sim é difícil. E significa o que essa palavra, pessoal? É uma fobia que indica esse medo. Um exemplo, você vai ler aqui com o público, muitas pessoas ou alguma palavra muito complicada. É isso. A pessoa tem medo de errar. De falar, de se expressar. Exatamente. Olha, tipo, o nome da palavra. É tipo... É... Bugui tudo aqui, mas tipo, a palavra quer dizer que tem medo de falar palavras longas. E a palavra em si é imensa. É. A palavra é assim, galera. Hipopotomonstros... Esquedaliofobia. 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 4 segundos para ver se vocês acertam aí. Aí. Vocês conseguiram ler essa palavra, galera? Tipo, ir ler rápido. Eu quero ver se vocês lerem rápido. Ah, pessoal. E lembrando, o canal vai ter muitas coisas novas aí. Fiquem ligados. É, pessoal. E vocês não sabem, pessoal. Tem gente que consegue falar essas palavras assim, ó. Como se a gente estivesse falando aqui porquê uma palavra, porquê o cara falava certinho. E agora vamos para o primeiro e mais difícil. Pessoal, essa palavra, pessoal, indica que alguém ou algo, pessoal, que tipo, tem doenças agudas, pessoal, nos pulmões, por causa de cinzas vulcânicas. É, tá mesmo, galera. E aí é uma palavra mais difícil. É, e aí é uma palavra que a gente já leu online e tentou ler em um vídeo nosso aí. O que a gente fala? É que eu não me leu, eu já leu. É um vídeo bem antigo, que ainda tinha o Welder, né? Nos vídeos. E vamos tentar aqui. Pneumotramicroscópicoscilicolucânicosvucanióticos. É porque a palavra tá meio cortada de tão grande que a palavra é, galera. Tipo, a gente deitou assim a tela e tá tomando a tela. Pela, foda. Pela, cara. Nossa, é vulcanióticos mesmo, mas é que incompletou. Olha a diferença do hipopótamo. Onde parou? Já continua. Parece mais que o cara escreveu uma frase. É mesmo, galera. E, ó, é pileumotramicroscópicoscilocovucanióticos. É uma palavra muito comprida. Pra vocês verem, né, pessoal? As palavras são difíceis, mas as funções desses nomes também são as coisas muito importantes. E vocês veem que a maioria é... Que tipo eles não colocam? Pulmões, vulcão? Sei lá, uma palavra mais a ver, mais normal. Isso aí nem parece que é português. Tá tipo pneumonia, microscópico. Ou então só botar tudo. Dizendo que vem do vulcão. Pulmões, aditado, tal, tal, e alguma coisa assim. Mas tipo... O que é que você pronuncia isso? Mas não é para pronunciar isso. Eles criam só porque é o nome científico da coisa. Então tem um nome científico que seja pronunciável. Porque já fica o nome científico. E ali é pra os cientistas entenderem, não para nós. Cientistas não entendem, cara. Claro que entendem. Claro que entendem. Eles dizem que entendem. E agora foi isso, né? Então, galera, esse foi o vídeo. Foi um pouco diferente. Tentamos ler essas palavras quase que impossíveis de se ler aí. Algumas, né? Porque teve umas aí que a gente conseguiu até decorar e ler. Mas espero que vocês tenham gostado. E é isso, né? É, pessoal. Você já deixa seu like. Se inscreve no canal. Passa nos canais parceiros. Exatamente, pessoal. Hoje foi um vídeo assim... Rápido e simples, né? Que só foi pronunciando algumas palavras. E lembrando. Se você tiver alguma ideia de vídeo aí muito boa. Comente aí nos comentários. É, pessoal. Passe no nosso Instagram que agora a gente vai gravar vídeos em vez de só colocar... Ah, lembrando. Vamos voltar com as lives também, hein? É, esperem aí que um dia a gente volta. É, e a gente vai tentar até fazer umas lives lá no YouTube. Para vocês conseguirem. No YouTube para vocês conseguirem. Exatamente. Então foi isso, né, pessoal. E... Fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto